Não sei o que você vai aprontar, deixa eu ver, vai Trocar de roupa ou não é? Fica bem retinho Tá, fica retinho, o que você quer? Sorrir pro seu público Ah, vai fazer uma... Eu vou ficar dentro de uma vitrine, é legal, nunca tinha visto, boa ideia Tá nervosa, tá falhando, vai Agora é assim, né? Quero ver Vai de novo, quero ver, ele vai tirar a foto agora, pera, vai devagar, não se afoba, vai Não deu, vai, não se afoba É boa essa, não se avisa, não O número é bom, vai Deu? Não, deu? Deu, legal, tudo bom Vamos ver agora se o auditório gostou e como gostou, vamos lá